Olha só essa quantidade de água Descendo perto da rede de energia O negócio tá perigoso aqui Se tiver contato direto ali Pode matar alguém Descubar aqui Olha aqui Como que eu vou passar aqui pra ir pra cozinha Eu quero filmar o banheiro das meninas Olha aqui o banheiro feminino Isso aqui vai cair na minha cabeça Imagina se tem um fio de alta tensão Aqui de cão agora Olha aqui Saindo a tinta da parede Com a força da água Calamidade em Situação Isso aqui é um prédio Isso aqui é uma tapera Infelizmente Olha aqui Olha aí Olha a piscina Que tá isso aqui E o pessoal Tudo chegando da rua Molhado Vão tudo pro banheiro Se escorrega Bate a cabeça Aqui no chão Olha o perigo Que tá isso daqui Olha o perigo Hop 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 Uma Praло Que tá isso daqui Quanto о